No Vale do Aço, uma ação de combate a crimes contra o patrimônio e homicídios foi deflagrada. Segundo as investigações, integrantes de uma organização criminosa do Rio de Janeiro, coligada ao chamado Comando Vermelho, eles estariam na região. A Gisele Ferreira está chegando para comentar o que a gente vai dizer que é um grande risco, né Gisele? Porque essa facção, ela promove coisas terríveis no estado do Rio de Janeiro. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha. É isso mesmo, né? E olha só, essas investigações da Polícia Civil daqui de Patinga começaram após um homicídio de um adolescente em abril do ano passado ter sido supostamente vítima do tribunal do crime, que é muito comum por parte do Comando Vermelho, do PCC em São Paulo. Então isso foi descoberto aqui, esses modos operantes dessas facções criminosas foram descobertas durante o assassinato deste adolescente de 16 anos. Então a polícia iniciou as investigações e descobriu essa possível coligação de uma organização criminosa bem ordenada aqui de Patinga com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Como eu já falei, as investigações duraram um ano e a polícia descobriu conversas por um aplicativo de telefone onde eles se organizam de uma forma muito esquematizada. O que a polícia nos contou hoje pela manhã durante a coletiva de imprensa é que eles faziam uma espécie de monitoramento no bairro Betânia um monitoramento 24 horas com olheiros em esquema de revezamento eles vigiavam, inclusive quando a polícia entraria na localidade inclusive também revistavam pessoas diferentes que apareciam por ali inclusive também invadiam residências para guardar armas, para guardar drogas então tudo isso foi descoberto durante essas investigações da polícia civil e ontem a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão 62 policiais civis cumpriram 5 mandados de prisão expedidos pela justiça do Vale do Aço 4 pessoas estão sendo procuradas 3 delas a polícia acredita que já estão fora do país uma delas que é daqui de Patinga ela também está sendo procurada, possivelmente ligada a esse grupo criminoso e as investigações estão envolvidos tudo indica que eles estão envolvidos em crimes de homicídio, patrimônio público tráfico de drogas também estejam envolvidos em um roubo no Rio de Janeiro que aconteceu o ano passado enfim, Nico, é uma organização criminosa que tem muito integrante segundo a polícia civil são 31 indiciados para você ter uma ideia e nós participamos da coletiva hoje pela manhã e os detalhes desta operação de como este grupo se organizava e era articulado aqui em Patinga e porque também, né, essa suposta coligação com o comando vermelho a gente vai ver hoje à noite numa reportagem completa no MG Record Convite, Gisele, de Recólogo, mais com o Saulo Bernardo, 6,55 Obrigado por acompanhar isso, assusta realmente você é convidado a acompanhar essa reportagem e tendo condições, quem sabe a gente consiga reprisar essa reportagem amanhã para a nossa audiência rotativa aqui do Balão Geral Obrigado, viu, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira